Salve galerinha, estamos juntos para mais um vídeo, um vídeo chato de fazer, chato de comentar, porque o assunto é muito chato. É claro que a Libertadores não vai morrer, ela vai continuar existindo, diferente do que está aqui no título do vídeo, mas o que a gente quer dizer com isso é que a essência da Libertadores, a identidade da competição e a identidade do futebol sul-americano também, isso está morrendo, está morrendo sim a cada passo que a Comembol dá adiante para tentar se tornar uma filial de Champions League, coisa que a gente nunca vai ser, porque aqui na Sudamérica se vive o futebol de uma maneira totalmente diferente de como vive na Europa. O futebol aqui, ele é quase que uma representação cultural e política, é quase como uma representação da nossa vida, é parte da nossa vida, escorre pela veia, o futebol aqui na América do Sul você sente de um jeito diferente, e isso é cultural. Não estou dizendo que é melhor ou pior que na Europa, estou dizendo que é diferente. Então, o que é diferente, você não pode tentar tornar igual. Sendo assim, eu acho que cabe a Comembol, caberia a Comembol respeitar a nossa identidade, o nosso povo, porque não tem como você tentar transformar a Libertadores em algo que ela não é. Estou falando isso porque hoje saíram os supostos valores dos ingressos, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, as finais. E já saiu aí no Gol, no UOL, em diversos portais de futebol. Então, cara, pode ter certeza que vai ficar em torno disso. Ingressos para a final da Libertadores, 250 dólares, o que dá uma média de R$1.360,00 convertendo. E o ingresso da Sul-Americana, R$150,00, o que dá uns R$820,00. Vamos pegar só Libertadores. Então, R$360,00 é o que você teria que desembolsar só para assistir ao jogo, só para garantir o seu ingresso e entrar no estádio. Fora isso, tem passagem de avião, de busão, do que você for aí por Uruguai, hospedagem, comida, transporte, tudo que você vai usufruir ali na cidade. E não pense que isso está barato, porque não está. Beleza? A gente aqui na TV Alve Verde deu uma olhada, pesquisou, tentou traçar várias estratégias. E, pô, passagem de avião, você não vai pagar menos que R$3,00. Passagem para Porto Alegre, de avião, você também vai pagar caro nesse período, para ir até Porto Alegre. Depois você pode pegar um busão para ir para o Uruguai, vai, você vai encarar aí umas 10 horas de viagem, vai pagar uns R$1.000,00 na passagem do busão. Caro também, né? Caro. Ou você pode sair de São Paulo aqui, de busão direto para lá também, cara, 20 horas de viagem no busão, caro. Só que aí quando você chega lá, a hospedagem também é um problemão, porque estão metendo a faca, é óbvio, sabem que a procura vai ser grande, então os preços estão lá em cima, é papo assim de R$4,00 a diária, né? E está muito difícil de achar coisa em Montevideo, porque o pessoal já está garantindo ali, já está tudo tomado. Você pode ficar em lugares aí, sei lá, uma, duas horas de Montevideo, também não vai pagar barato e ainda tem a sua, o seu transporte até lá, né? Até o estádio e tudo mais, a sua, tudo que você vai precisar deslocar. Então, cara, tudo vai crescendo e o pessoal vai torcendo a faca e enfiando a faca e fica um valor que, quando você coloca no papel, é surreal, cara. É surreal, é preço, você vai aqui no Uruguai, cara, aqui do lado, um país vizinho e você vai gastar aí, mano, você pode chutar um valor aí perto ou até mais que R$10 mil para você assistir uma final. É justo? É justo, cara, você pensar isso aqui para a América do Sul? Quando a Comembol decidiu fazer essa final única, eu tinha achado bacana, quer dizer, eu continuo achando bacana em termos desportivos, né? Porque assim, você tem um jogo só, as possibilidades são amplas, tudo pode acontecer numa partida aí de 90 minutos, um time menos favorito, pode ganhar do favorito, né? O que acontece menos se você tem dois jogos. Então, 90 minutos são mais emocionantes, você já descobre se é campeão ou se é vice no dia. Foi bacana, né? Contra o Santos ali. Acabou o jogo, bicho, você sabia que você era campeão, não tinha outra partida para resolver. Então, sobre o aspecto do esporte, eu acho a final única muito legal. Só que assim, quando isso é feito na Europa, como é a Champions League já há bastante tempo, é ok, porque eu posso morar em Amsterdã e a final pode ser em, sei lá, cara, em Manchester, em Londres aí, na Alemanha, pode ser em Barcelona, pode ser em Madrid, pode ser onde for. Eu pego lá o meu trenzinho, não preciso nem ir de avião, eu pego lá o trem, uma malha ferroviária gigante, não gasto muito e estou no país vizinho, estou no país da final e beleza. Fora que as condições econômicas desses países são melhores do que os nossos aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil e aqui na América do Sul como um todo. Aqui existe uma disparidade muito grande de renda. Então, esse é um tiro no pé da Libertadores, porque você impede que o torcedor que participou de toda a campanha aí, que ama o seu time, que acompanha o time aonde for, você impede esse cara de estar num momento mais mágico e você acaba elitizando esse momento só para quem tem dinheiro. E o engraçado é que a história do futebol, não só aqui no Brasil, mas no mundo, ela é completamente o contrário disso, porque o futebol era praticado pelas elites, era esporte de playboy o futebol. Até que as classes menos favorecidas começaram a entrar no jogo, porque era proibido, era proibido. E aí essas classes batalharam para entrar, para poder jogar bola, para ter o seu direito de praticar o esporte e assim o futebol foi se popularizando pelos países e foi tomando o mundo. E hoje o futebol é o esporte mais popular do mundo. Popular significa ser do povo. E tudo que o futebol não está sendo é do povo. E isso não cabe também só a Comembol, não. É uma crítica que a gente faz direto ao próprio Palmeiras, por exemplo. Porque se você quiser ir no jogo de amanhã, você vai ter que pagar pelo menos 90 pau. É o mais barato, que é o Gol Norte. Pelo menos 90 pau você vai ter que pagar. É justo, mano? Não é, né velho? Não é. Então assim, não adianta tentar transformar a Libertadores em Champions League, porque nunca vai ser igual. É muito mais legal você abraçar a identidade da Libertadores, parar de tentar glamourizar essa porra dessa competição. Porque quando a bola rola a gente sabe que não tem glamour nenhum. É muito mais luta, é muito mais suor, é muito mais sangue, é muito mais entrega. Por que não assumir esse lado do futebol sul-americano de luta? Às vezes até de sujeira, às vezes até de tramóia, de cera, de um monte de coisa. Por que não assumir esse lado? Porque é isso que a gente tem, é o jogador malandro, é o jogador maldoso, que eu quero dizer, com malícia. Não necessariamente que dá pontapé, mas aquele cara malicioso, aquele cara malandro. Por que não assumir esse lado? Porque isso é muito mais condizente da Libertadores do que aquela coisinha pra inglês ver, literalmente. Mas, quero saber a sua opinião. O que você acha aí desses valores, cara? Você acha isso justo? Quer dizer, é complicado, né? Em matéria de futebol, eu acho bacana essa final de 90 minutos. Mas quando a gente vai pensar no torcedor que quer acompanhar o jogo, como a gente, por exemplo, fica difícil, hein, mano? Fica puxado demais. Mas, enfim, deixar aí sua opinião. Nós estamos juntos. Valeu, abraço.